Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir muito que você se inscreva aqui no canal E se você já é inscrito, compartilha esse vídeo Vamos chegar aí, vamos tentar chegar esse ano aos 200 mil inscritos Tá bom? E aí eu conto com a sua ajuda Compartilha aí os vídeos aqui do canal, o máximo que você puder Principalmente essa playlist aqui sobre consórcios Não faça consórcio, vamos fazer com que mais pessoas abram a mente Pra não fazer nem consórcio Honda ou Yamaha Ah, também tem mais um consórcio que eu tô aí na batalha Me provocaram, agora vamos nessa Consórcio Magazine Luiza Não faça, um beijo pra todo mundo aí que tá vendendo consórcio Magazine Luiza Não provoca tio Chico não, fi Que eu vou pra cima, hein Não façam consórcio nenhum, tá? Nenhum tipo Pode ser Magazine Luiza, pode ser qualquer zorra Não faça, tá? Não caia nessa cilada não E se você quer Promoção Me segue lá no Instagram que tem promoção todo dia dos meus patrocinadores Promoção de luva, capacete, jaqueta, seguro de moto, seguro de carro Garagem portátil Pois é, garagem portátil da Iglu Car Moto Se você quer promoção de moto Tá? Tem patrocinador meu aí que tá fazendo promoção emplacando moto É, é, é Você compra a moto e já ganha emplacamento Enfim Vai lá no Instagram que você vai saber Ah, e já deixa logo o joinha, né? Hoje com essa crise toda Tá difícil escolher uma moto trail, né? Moto trail que possa entregar E aí muitos de vocês tem dúvida Estão com a grana na mão Não conseguem comprar moto Porque a Yamaha não tá entregando o Lander A Honda não tá entregando o XRE Nem a XRE 190 Bros A Yamaha não tá entregando a Lander Nem a Crosser Tá em falta de moto trail no mercado Então quais as opções que nós temos pra fugir Das binárias Que não estão entregando moto Isso é um fato Não tô inventando não Você pode ir na concessionária mais próxima Asa de frango ou picolé de chuchu E perguntar se tem pra pronta entrega Então se você fizer um financiamento Que é dinheiro na mão pra eles, né? Fechou o financiamento É dinheiro depositado na conta da concessionária Você não vai ter a moto Você vai ter que esperar aí 90, 120 Ou até 6 meses pra receber a moto Ainda mais depois de vocês atrasam Assiste esse vídeo aqui que você vai entender E nós temos algumas opções Eu não vou dizer que é um mundo maravilhoso Que é um mundo perfeito Porque Realmente as motos das binárias São as motos Com o melhor custo-benefício Lander A XRE Mesmo eu tendo Algumas observações E a XRE Sendo Uma das motos trail mais Roubadas do Brasil Então é bem perigoso Você ter uma moto dessa Mas ainda são as motos com melhor custo-benefício O que eu faço? O que eu faço? Eu estou falando das naked ou street Se vocês quiserem Deixa aqui no comentário Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Igual a esse aqui Falando de motos street ou naked A primeira moto que eu vejo em um cenário bom Para você que faz uso misto Cidade e rodovia Nesse tipo de uso misto Eu não estou falando Off-road Mas essa moto Ela atende Para um terreno Um pouco acidentado Eu não estou falando off-road Pedreira mesmo Um terreno acidentado Ela vai Mas não é o cenário dela O cenário dela é Uso urbano Com algumas observações E uso rodoviário Joia Que é Kawasaki E aí galera Não estou dizendo qual é a melhor ou a pior Não tem ordem de melhor Pior Nada disso Tá certo? Kawasaki vs X300 E aí qual é o cenário Para a melhor utilização dessa moto? Na rodovia Ela é excelente 39 cavalos Uma moto aí com cavalaria Com torque muito bom Quase 3kg de torque né? Mas é uma moto muito boa Para a rodovia Muito confortável para o Garupa Para o piloto nem tanto Mas não chega a ser sofrível Ela rende muito bem Porque é um motor girador Então para a rodovia E ainda mais se você pegar a versão Tura Que vem com tomada 12V Malas laterais Tem aquela bolha Então é uma moto muito boa para a rodovia Para você que pega a rodovia No seu trajeto diário E para você que quer fazer Algumas viagens esporádicas Com Garupa também Pontos negativos É no meio urbano Realmente é uma moto Que esquenta muito Esquenta as pernas Mas também não é nada Oh meu Deus É só usar calçadinhas Que você também não morre Aliás Usar calçadinhas Rodando de moto É essencial né? Nada de bermuda Moto e bermuda Não combina Piorou o chinelo Mas no meio urbano Ela esquenta as pernas E na minha opinião O ponto pior É o motor muito girador Para o meio urbano Então você tem que cambiar Muitas vezes Passar muita marcha Mas também não é o fim do mundo Mas agora que eu me lembrei O ponto pior Dessa moto no meio urbano É o consumo Consumo alto No meio urbano Até 23 km por litro Lembrando que é uma moto pesada Bem mais pesada Do que por exemplo A MT-03 Que é uma moto Para empreendedores Do ramo de combustíveis Que não entra aqui Nesse nosso papo Que a MT-03 Não é trail Mas a Versys X300 É uma excelente opção Para você que quer Uso misto Rodovia E meio urbano Com essas observações Que eu fiz Uma outra moto Que eu acho muito interessante Essa bem interessante mesmo Custo benefício É a NH 190 Da Dafra É uma crossover Assim como a Versys X300 Só que De 190 cilindradas Ela tem um excelente Custo benefício Manutenção Com preço adequado Não vou dizer que é barato Mas é uma manutenção Com preço adequado Uma motocicleta Que atende muito bem No meio urbano Tá Além de ser muito confortável Dá para fazer viagem? Dá Mas não Não vai ter a mesma performance E segurança Na rodovia Essa aí acha que Botar a mãozinha para fora É igual ao sinal Não é não Viu tia Eu sei que ela estava fazendo sinal Mas botar a mãozinha para fora E fazer essa tesoura Que ela fez É bizarro Mas tá bom Então a NH 190 Ela é mais uma moto urbana O perfil dela é urbano Para uso na cidade Ela tem limitações Para uso rodoviário Dá para viajar? Dá Mas é mais sofrível Motor mais fraco É uma moto Que ela vai exigir um pouco mais Vai desgastar um pouco mais Você na viagem Mas nada é impossível Aí a gente A gente conhece aí Vários produtores de conteúdo Que estão viajando o mundo aí Com motos de 100 cilindradas 110 cilindradas Não importa A questão é você Respeitar O seu corpo E o veículo Você tem que ter um respeito Respeitar os limites Do seu corpo e do veículo Fazendo isso Você pode rodar na rodovia Fazer viagens Longas ou curtas Mas lembrando que vai ser Muito cansativo Não dá Para fazer Mas no meio urbano A NH 190 É excelente Excelente mesmo Tanto no consumo de combustível Quanto na performance Ela vai atender bem Para você que quer Um uso urbano Com uma motocicleta Pronta entrega Porque a Dafra tem Para pronta entrega Com um preço interessante E uma manutenção interessante Também para a categoria Então a NH 190 Ainda é uma boa opção Muitos de vocês me perguntam Mas tio Chico Aquele vídeo que você fez Vou colocar até no card aí Aquele vídeo que você faz Um alerta E uma crítica A NH 190 Que quando tomba Parte O bacalhau Que é a parte onde prende A pedaleira E aí tio Chico A Dafra respondeu para você Não A Dafra não entrou em contato Comigo respondendo Sobre o problema Nada Zero Nota zero para a Dafra Mas eu procurei me informar Com algumas pessoas Que fazem parte dos grupos E alguns proprietários Que eu conheço De outros estados Na realidade De diversos estados E eles me disseram Que não tiveram mais problema Não há mais relato De problemas do tipo Ou seja Muito provavelmente A Dafra Ela resolveu isso Num lote Num lote seguinte Dessa moto E aí acabou resolvendo Assim como aconteceu Com a Apache RTR200 Que o primeiro lote Que veio para o Brasil Ele veio com problema De vazamento E no lote seguinte Não teve mais esse problema Então foi resolvido É uma coisa que Eu sei que a Dafra faz Até porque A Apache RTR200 É da TVS Que eu gosto muito Dessa empresa Eu sei que Muitos criticam Montadoras indianas Mas a TVS Ela comete erro Sim Como toda empresa indiana Que tem mania De ter um baixo Um baixo controle De qualidade Mas a TVS Ela já tem o costume De trabalhar com empresas Como BMW Por exemplo Que vai ser a próxima moto Que eu vou falar Mas independente disso E aí voltando Para a NH790 Que é feita Pela taiwanesa Sim Que é de excelente Motocicletas E scooters Muito confiável Digo isso Porque eu já tive Uma sitcom Fabricada pela Sim E digo para vocês Todos os produtos Da Sim São muito duráveis E são muito robustos Então acredito Que esse problema Tenha sido sanado Nos lotes seguintes Mas infelizmente A Dafra Ela não tem Um setor de comunicação Muito ativo E eles não Não conversam Com produtores de conteúdo Eles não tem Nem Instagram Galera Só para vocês terem ideia A Dafra Ela vive numa bolha Né Eles vivem No mundo deles Mas recomendo Continuo recomendando Vocês acham Que eu não recomendo Essa moto Mas não se enganem A NH790 é muito boa E está num preço legal Pronta entrega E aí falando em TVS Que é uma fabricante De motos indiana Vamos para uma outra moto Que tem aí Suas observações Mas eu gosto muito Que é a BMW G310GS Que é a trail De entrada Da BMW Uma trail muito controversa Porque ela tem Preço de manutenção Muito caro Peças Absurdamente caras E o preço de aquisição Caro Mas a BMW Ela acabou dando sorte Com toda essa situação Porque as binárias Acabaram Alcançando Praticamente Estão alcançando Faltam alguns meses De aumento Para eles alcançarem O preço de uma G310GS Que hoje é vendida Entre 30 Às vezes até 29 Tem concessionários Que fazem promoção De 29 mil reais A 31 mil reais Absurdo O preço dessa motocicleta Digo isso Como patrocinado Tem um patrocinador BMW aqui no canal Eles sabem disso Que eu acho Um valor absurdo Para uma motocicleta De 310 cilindradas Aí vamos agora Para os pontos Positivos Dessa Dessa motocicleta O acabamento É muito bom A motocicleta Ela tem uma ciclística Muito boa E o motor Ele rende muito bem Tanto no meio urbano Quanto em rodovia Claro que a gente Está falando de um motor 310 Monocilíndrico Mas eu digo Porque eu já viajei Com meu querido amigo Antônio Rodrigo Um beijo Fizemos uma viagem De Aproximadamente 300 e 370 quilômetros Talvez um pouco menos Que foi De Aracaju Até Salvador Eu estava de Veistron 650 E ele de G310 GS Garupado Com a esposa dele E na época Eu lembro Que ele me acompanhava Tranquilamente Me acompanhava tranquilamente Claro que eu não estava Na velocidade alta Eu ficava aí Na velocidade entre No máximo Ai 120 Estourando Mas uma velocidade média De 110 Ele me acompanhava Tranquilamente Carregado Com bagagem E garupa E me impressionou Muito A performance Da G310 GS Na rodovia E eu percebi Que essa moto Ela dá pra você Rodar Dá pra viajar Com ela Dá pra você Colocar equipamento Alforge Top case Ou baú Enfim Dá pra você Fazer viagem Com essa moto De forma muito tranquila E ela faz Ultrapassagem Ela tem bolha É uma bolha aí Que você pode colocar Uma bolha mais alta Colocar acessórios Então é uma moto Que além de ser econômica Tanto na rodovia Quanto no meio urbano Ela dá pra viajar E aí o ponto de destaque Na minha opinião Pro meio urbano É a economia Que é uma moto Muito econômica Pra uma 300 cilindradas Monocilíndrica E é uma moto Que tem Uma ciclística Muito boa Tanto que eu fiz aí Eu vou colocar O test ride aí No card Que eu fiz com ela Aqui no canal E me impressionou Eu achei ela Uma melhor ciclística Do que Tanto Ciclística Quanto Frenagem É E E E motorização Torque Cavalaria Do que a XRE 300 Eu deixei isso bem claro No vídeo E galera Pra vocês que acharem Que eu tô puxando sardinha Nesse vídeo Nesse vídeo Nesse vídeo de test ride Pro meu patrocinador Não se enganem Esse vídeo foi feito Gravado Um ano Antes de eu Me tornar patrocinado Pela BMW Então Não tinha nenhum Eu não tinha nenhum intuito De ser patrocinado Nem buscava E eu gravei esse vídeo Aí Há um ano atrás Na realidade Um pouco mais de um ano Atrás Eu fiquei muito satisfeito Econômica Agora Ponto negativo É Manutenção Caríssimo E preço de aquisição Caríssimo Né E Não recomendo você comprar essa moto Se você não botar seguro Tá Tem que botar seguro Tá Faça o seguro De uma BMW G310GS Só compra essa moto Se você fizer seguro Aproveita Entre em contato Com a BNP Seguros Tá aqui na descrição do vídeo Patrocinador do canal E você consegue Desconto No seguro De qualquer uma motocicleta Que você comprar Seja também carro Tá Se você tiver carro E quiser fazer seguro Entre em contato Com a BNP E você diz que é inscrito Do canal E eles vão te conseguir Um belo desconto Por último E não menos importante Tem mais uma trail Que eu quero falar Que é Essa aqui Pois é A Himalayan Matiu Chico Você disse que não vai Indicar essa moto Até Os 10 mil quilômetros Pois é Eu já tô com 5 mil quilômetros Eu não estou indicando a moto Mas eu estou dizendo Que é uma opção De compra Vocês estão acompanhando Aqui no canal Todas Todos os problemas Que eu tenho enfrentado Com essa aqui Na realidade O problema maior Que eu enfrentei Foi com combustível Que ela não aceita Muito bem O combustível adulterado Que é o normal Eu boto combustível comum Tá galera Eu não uso Gasolina premium Eu não tenho dinheiro Pra manter isso E nunca Nem nas minhas motos De alta cilindrada Eu uso Gasolina premium Deixa eu sair De trás desse caminhão Aqui Porque não rola Ficar atrás do caminhão Não é bom Deixa eu sair daqui Pera aí galera Então Eu tive problemas Com combustível E recentemente Eu descobri o problema Que ela ligava Que ela desligava A injeção Ela dava um problema De intermitência A injeção Ficava ligando Desligando Que foi o relé O relé Dessa moto Estava Com o restante De graxa Que elas Essa moto Ela vem com Todos os relés Caixa de fusível O lambuzado De graxa Pra proteger Durante a viagem O transporte Dela em navio Da Índia Pro Brasil Então eles colocam Nesses conectores De metal Graxa Pra proteger Da corrosão Do salitre E aí você tem que limpar A Royal Campinas Limpou Mas os resíduos Que tinham Eles dissolvem Com a temperatura E aí Acabam Atrapalhando A O contato Então eles me pediram Pra tirar E é super simples Levanta o banco Limpa Com limpa contato E parou Tá Acabou o problema Pelo menos até agora Mas eu vou fazer um vídeo Explicando tudo direitinho Como é que foi feito Se realmente funcionou Mas até agora Funcionou Já tô uma semana rodando E não tive problemas Eu tô Já fiz uma troca de tanque Então deixa eu terminar Esse tanque aqui O tanque tá cheio Aí quando terminar Esse tanque Eu vou fazer um vídeo Dizendo que realmente Se foi solucionado Ou não Foi o relé Tá O relé tava sujo de graxa Então Eu não tive mais Nenhum outro problema A não ser a pré-ignição Também que tem Né Complicado tio Você tá querendo tirar Tua mãe lá Daquele lugar Pô Espera que ela tá lá Curtindo Vai devagar Deixa ela curtir mais Então Não estou recomendando Mas é uma opção Pronta entrega 20 mil reais É um preço Realmente Muito bom Pra uma trail Ela tem limitações Durante viagem Por quê? Durante a viagem Ela tem uma limitação aí De 110 km por hora É a velocidade Cruzeiro dela Passou Passou de 6 mil giros Ela já não trabalha bem Olha Pra vocês terem ideia Eu tô a 4.500 RPM Durante as minhas viagens Eu descobri que Se você passar dos 6 mil Se você chegar a 6 mil giros Ela já começa a tremer Ela já começa a ficar Com um comportamento Muito ruim E bem perigoso Então ela só Fica legal Até os 6 mil giros Até os 6 mil giros Beleza Chegou aos 6 mil Passou dos 6 mil Ela já fica Com um comportamento Muito perigoso E não vale a pena Então é uma motocicleta aí De máxima Velocidade máxima De 120 km por hora Eu já alcancei 130 Mas velocidade de cruzeiro Numa rodovia 110 Então pra muita gente Essa moto Ela não atende Pra viagens Pra mim atende Me satisfaz Meio urbano Econômica Ela tá fazendo comigo 29, 30 km por litro É robusta sim É uma moto Que tá me agradando Eu realmente Eu tô com síndrome De Estocolmo Com essa moto Porque eu tô apaixonado Essa desgraçada É uma moto Que tá custando hoje 20 mil reais Tem pra pronta entrega A Royal tem pra pronta entrega E Outro ponto positivo É baixo Custo de Seguro O seguro dela É muito barato Ela não é visada a roubo Agora Outro ponto negativo É manutenção Cara Tá Manutenção dessa moto Não é barata Manutenção original Você tem que botar tudo original Da Royal Não tem nada paralelo Por enquanto Se tiver Me coloca aqui no comentário Tá Proprietário de Imalaia Mas é uma manutenção Cara Uma moto sim Robusta Tenho achado ela Robusta Pelo menos Essa minha unidade Ela não tá me dando Dor de cabeça Nenhuma em relação A robustez E essa questão da injeção Pelo que eu vi É graxa Nos conectores Do relé Mas sim Ela tem um problema Muito grave De pré-combustão Do motor Que eu já contei E vou ver se eu coloco O card Ou a playlist Da Imalaia Pra você assistir Que é a pré-combustão Esse motor Ele não tá adequado Ao nosso combustível Que é muito ruim A Royal Não fez o mapeamento Correto desse motor Não fez a tropicalização Que é a adequação Desse motor Pro nosso combustível E esse é um problema Muito grave Dessa moto Que pode levar A um problema Mais sério De Dano Maior no motor Tá Então Fica aqui Minha observação A isso E eu não estou Recomendando Essa moto Por enquanto Até eu chegar Aos 10 mil Km Aí sim Eu vou fazer Um review completo Vou Dizer realmente Se eu Indico ou não Essa moto Só os 10 mil Km A gente tá Na metade do caminho Eu tô com 5 mil Km rodados Tá bom Essas são as minhas Sugestões De moto trail Pra você poder Comprar agora Zero quilômetro E a pronta entrega Né Em substituição As opções Das binárias Seja Lander Seja XRE 300 XRE 190 Cross 150 São essas as motos Que eu tô aqui Dizendo Não tô dizendo Qual é melhor Do que a outra Eu tô simplesmente Expondo As opções E dizendo aí Qual o cenário Legal pra cada uma Delas Tá Deixe seu comentário Se você concorda Comigo Se não concorda Se você tem mais Alguma sugestão De algumas outras motos Que eu não citei Que eu posso ter me passado E também deixa aqui Sua opinião O que você acha De cada uma delas Tá Um beijo pra vocês Deixa o joinha Ajuda pra caramba Deixa o joinha aí Tá E compartilha esse vídeo aí Pra gente poder Entrar nesse debate Com mais pessoas E a gente aumentar Aqui a comunidade Do canal Tá Se inscreve lá No Me segue lá No Instagram Arroba Chico Sepúlveda Beijão pra vocês E até amanhã